Milonga Me faz reviver em sonhos Aqueles tempos passados Que às vezes te trago em trago Pra refrescar a memória Quando já sem a vitória Do amor de uma chinoca Que o coração provoca A revelar sentimentos Lembranças trago comigo Parece mesmo um castigo A saudade atada nos tempos Milonga o teu compasso Me acompanha o coração Que chorando de paixão Expresso o que sinto agora Meu violão também chora Num dedilhado que eu faço Com sentimento eu abraço Deste fiel companheiro Pois o olhar caborteiro Daquela prenda querida Que impressionou minha vida Eu nunca levei a sério O que pra mim era lenta Pois o olhar desta prenda Foi prender este galdério Por isto velha milonga Por isto velha milonga Ajuda a me conformar Pois eu não quero voltar Praquela prenda fingida Sei que estás arrependida Mas não lhe darei perdão Pois a reconciliação Nunca foi do meu sistema Pois neste triste dilema Sei que ela vive também Seu amor não me convém Lembrei do velho ditado Embora eu chore baixinho É melhor viver sozinho Tô que mal acompanhado Tô que mal acompanhado